Galera, tô aqui na Javiera, acabei de chegar aqui, nós estamos aqui na Javiera e tem bastante novidade aqui ó Série 1, vocês não viram? A série 3 nova também, já com farol de LED ó Para-choque redesenhado, pena... Ah, o farol de abril é de LED também, olha lá O da série 1 não é de LED, o senhor pode ver ali ó Não tem mais projetor agora Não, a série 1 ainda tem projetor, mas essa aqui não tem projetor mais não Cara, deve ter ficado show, deixa eu ver Olha, o ar-condicionado mudou, agora é branco Nossa, caralho, velho Deixa eu ver o farol de neblina Nossa Nossa senhora, que chique que ficou Nossa, ficou demais, cara, que que é isso? Que é o novo LED Isso aqui ficou igual da X6, da X5 E LED embaixo também Nossa, ficou demais Mudou aqui também, olha Mudou o que mais? Você sabe tudo que mudou? Sei Mudou aqui O que que mudou aqui? Ele era pintado da cor aqui ó Aí ficou um black piano aqui Ah tá Aqui ficou de correr, que era uma tampa para tirar Ah, legal, agora é de correr E mudou aqui ó, um joguinho de luz aqui também Ah, tem volta do ar-condicionado É Caralho E mudou o grafismo Vi Essa aqui é a GP? GP Quanto que tá custando essa aqui? Essa tá na... Cara, não lembro Mas mudou o preço Aqui ó Ah, tô vendo Black Tudo aço escovado Aqui é black piano agora É, aqui também é black piano Para choque dianteiro, para choque traseiro Ah, e aqui ó, o LED E liga aqui ó Vamos ver Nossa, agora é tudo de LED a lanterna Inteirinha de LED E olha a frente A seta é igual da... Nossa, ficou animal demais a 320 Agora é inteiro de LED o farol e a lanterna Agora deu um tapa na cara da concorrência Faz o seguinte, pisa no freio para mim ver como é que é aí É tudo LED agora Você consegue engatar a ré para mim? Mudou ou não? Nossa, mudou tudo Ficou sensacional esse carro É sua essa aqui? Não 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 Ah, moto Você vai ter que dar partida nela para engatar a ré Pisa no freio Tudo Tudo em LED É Já vi Deixa eu ver Deixa eu ver, acho que isso aqui é lâmpada A ré é lâmpada A ré é a única coisa que é lâmpada Que o resto tudo é LED Ah é? Tudo é LED Ficou melhor que a série 1 Porque a série 1 não é tudo em LED assim não Pode desligar ela Vamos ver a série 1 agora A roda ficou igual Não, a roda é igual É esporte Essa é a roda da esporte O para-choque mudou bem Agora ele tem uma casinha no escapamento ali Tá vendo? Antes não tinha É Acende para mim lá E pisa no freio para me enviar a 120 Como é que é a lanterna? Boa, 320 com animal, cara Tira o pé do freio e pisa É lâmpada ainda Da série 1 é lâmpada o freio Liga o pisca Vamos ver Liga o pisca para ver Também A ré com certeza vai ser também Pode desligar? Pode, pode desligar A série 1 ganhou painel Black Piano e tal É, legal Não ficou tão legal igual a série 3, na minha opinião É Black Piano É, Black Piano Pessoal que a série 1 é diferente da série 3 É tudo Black Piano agora É tudo E a frente melhorou bem, né? Só que uma coisa, ó Vem cá, abaixa aqui, ó A série 3 não perdeu a entrada de resfriagem do freio A série 1 perdeu Da da sua mãe tem, não tem? Não, da minha mãe não tem porque é 116 Beleza? Quanto que tá saindo essa 320 aqui? 1 49 adiantada Aí 1 59, 950 a outra Essa aqui, que é a GP, deve ser 1 59, então Ainda vende com o kit E, Mela? Tem Vamos lá ver a X1 nova Ah, você viu que a Countryman também deu uma mudadinha, né? A grade, mas faz tempinho, faz um tempinho já, né? O farol de neblina agora tem um LED em volta Já Backstage e top speed Tô fazendo, o povo tava querendo ver a série 1 e a série 3 Já tô fazendo E a X1? Vou lá ver a X1 agora Não, tem test drive dela? Já avisei, já tem Dá pra filmar, fazer vídeo? Ah não, a gente tem que fazer o top speed dela comum, então Nem que você vá com a gente fazer Deixa eu ver Eu tenho que começar a pôr no silencioso Porque o povo fica me ligando enquanto eu... Olha a nova X1 Nova BMW X1 exclusivamente Rodaram 19 Feio de mão eletrônica Ala, ganhou feio de mão eletrônica? É Pô, mas o painel dela é de 116 É igualzinho da 116 painel Só que tem o mostrador de... E a alavanca de cana é diferente das outras BMW A chave ficou legal, a chave é de X5 Cara, tudo costurado em couro, melhorou bem o acabamento dela Que era um lixo esse carro antes Novo de alto volantes É... Canal central Teto panorâmico já tinha mesmo Ela ficou mais espaçosa, né? Olha lá atrás Eu não gostei muito desse volante Eu preferi um antigo É um teto bonito o volante Isso aqui, vamos ver Ah Feio de mão eletrônica E a porta do VPMV Ela ficou meio parecendo uma minivan, né? Ah, eu gostei Obrigado Hã? Acho que ela ficou mais espaçosa mesmo Sei lá, ela mudou Ela mudou, né, cara? Eu acho que a abertura dela é automática, viu? Deixa eu ver aqui o porta-malas Ah, tem estepe agora Nossa, bem melhor, hein? O motor dela é o da 125 Vamos ver Ó, fecha sozinho agora Tá uma puta porrada Cara, não sei, né? Acho que esse design eu vou ter que acostumar com ele, hein? Um pouquinho estranho, na minha opinião, mas Ai, não é tudo de LED igual a 320, ó Rodaram 19 O design da maçaneta, você viu que mudou agora? Ih, mas não tem LED Não? Não Ah, não, tem sim, aqui, ó Ah, mudou de lugar, então É, agora ele é aqui, né? Ele é aqui agora Não, ele tem dois LED Tem um aqui e um aqui agora Tem um LED que acende aqui E tem um LED que acende pra baixo Vai ter que fechar as outras portas Olha, essa é 4x4 X-Drive 25i Provavelmente essa aqui é a versão top de linha, viu? Ó, fecha retrovisor, ó Essa aqui provavelmente tem o Keyless lá, viu? Olha aqui, ele acende pra baixo E acende pra dentro também Tem dois LEDs agora na maçaneta Não é um só, mas Não, não Não, 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 não Não, 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 não Abre Não só abre, como a reganha ele Ficou legal a nova X1 Ela tá com cheiro de mini agora Mini que tem esse cheiro Aí a Z4 A Z4 continua com o interior antigo ainda Esse é um dos interiores mais antigos É esse aqui É esse aqui X6M Vou mostrar aqui, senão Você vê que aqui é diferente, né, Lucas? Adaptativo e leve Isso aqui é aquele que mexe Faz o diabo isso aqui Você vê que a GT também fez facelift no painel Agora tem um negócio que corre O ar-condicionado acende em branco Essa aqui é 2016 Olha a M3 com facelift também Lanterninha nova Isso aqui é tipo um sonho de consumo pra mim É esse carro aqui Nessa cor mesmo Essa já é 2016 Com facelift Isso aqui é um sonho de consumo pra mim É Acho que não tem nada melhor Tem um carro nessa cor rodando a cidade É? Mas eu nunca vi Acho que um cara meio sai Não, tem Confirinho Tem uma M3 Yasmarina E uma M4 Yasmarina Ah, M4 eu já vi É O Risley, o que que tá saindo Aquela 320 ali Por fim Essa é a GP 160 pau E a de entrada também tem LED e tudo mais? Tem E é quanto? 150 Por enquanto Vai subir mais um pouco Vai subir mais Nossa senhora Ficou legal o carro, hein? Agora a M4X1 Tá prontinho pra fazer test drive É? Vocês já tem um test drive aí no pátio? Avisei o Nusito Ele nem me falou nada Duas Tem dois motores Ou como é que é um motor só? É, na verdade Das duas que eu tô é a 20 A 25 é só a estática no Brasil Porque é aquela É que ali é a 25 O que você tem é a 20i É motor do Mini, né? O 92 É a que vai vender É isso, o 92 É o B20 É a que vai vender no Brasil O custo-benefício Ela tá ali no fundo? Aham Eu posso dar uma olhada lá? Eu vou dar uma olhada lá Não, vamos fazer Eu só tô fazendo um backstage Pra matar a curiosidade do povo Mas eles vão querer ver ela andando Entendeu? Pode falar que vai ter Beleza Não, vamos sim Vamos lá no fundo Ver a 20i E o resto das coisas Que tem lá Opa Bom Beleza Olha, tem um i3 ali Estou procurando a outra x1 Ah, ali ela O test drive Não, tem uma 25 aí Aí ele falou Que a 20 é test drive O Risley me falou Puta, que rodinha sem graça Gostei, não Tem farol de LED pelo menos? Tem farol de LED pelo menos Tá trancada Mas o que que ela tem? Ah, não tem o alto-falante central Que a outra tem O teto panorâmico ela tem Pouca coisa Tem o LED Provavelmente não deve ter O porta-malas que abre sozinho Eu acho Nossa, o cara caiu no buraco Estourou os dois pneus De uma vez só Gente, olha o escapamento Por que que o cara fez isso? Olha a frente dela Olha a frente dela Depois eu vejo Vamos ver o que que tem pra cá Ah, essa aqui é uma full Eu não sei como que essas rodas Foram parar nela Mas pode ver que ela tem O alto-falante central Quando tem o alto-falante central E teto é a full Nossa Agora tem uma nomenclatura esporte nela Que que é isso, gente? Foi ridículo essa nomenclatura esporte Na série 1 Nossa senhora, cara BMW tá acabando com Você viu isso aqui? Esse emblema? Vi A preta lá dentro Não vi Vai lá É, isso aqui é uma Série 1 nova Série 5 Eu acho linda Ah, olha a 320 Será que isso aqui é de entrada? É, essa aqui é de entrada É com iDrive de 116 Olha lá Ela perde o piloto automático E perde a tela Com informação estendida Mas continua tendo Lanterna de LED? Continua É legal uma dessa Eu acho interessante Tudo com facelift já Olha a outra X1 aqui É a mesma que aquela lá Ah, mas essa aqui tá aberta Essa aqui dá pra fuçar dentro Azul também Cara, ela virou um Mini Quando você abre a porta Faz barulho de Mini Sabe aquele Virou um Mini isso aqui O câmbio é de Mini também Esse câmbio é de Mini Eu não sei se é 8 Velocidade Capaz até de ser 8 Velocidade Mas parece câmbio de Mini Esse aqui é uma série 6 Olha uma 316 Sem Xenon É raro de ver esse carro aí Saiu pouco dele Vendeu pouco Aí parou de fabricar Esse aqui é um fã de consumo Particular meu X4 35i Olha um Mini 1.5 Você viu que os Mini 1.5 Tá vindo completo agora? Olha quatro portas Esse aqui Ele vem com iDrive Vem com tudo Olha outro Mini 1.5 Quatro portas Também 2 Mini 1.5 Quatro portas X5 X4 O que é isso aqui? 3, 2, 8 É 3, 2, 8? Essa aqui deve ser Ah não, tem Harman Kardon Se tem Harman Kardon É 3, 3, 5 É que tem uma 3, 2, 8 Tá vindo com essa roda Sabia, né? É Ah, sabe uma coisa Que eu gostei? Todas as 320 Tá vindo com a roda Da Sport agora Ou eu tô enganado? Vamos ver isso lá Eu acho que a básica Também tá vindo com essa roda Olha o i8 ali Você viu? É que esse i8 eu já enjoei De mostrar ele Já mostrei 500 vezes Já fizemos 500 backstage do i8 Você curte que a 316 Vem com um painel Com informação estendida Sem ter GPS? Ah é? É Ela tá fechada Mas se você olhar aqui dentro Você vai ver Olha o painel de instrumentos dela Você vai ver Que ele é aquele fumezinho lá Que ele tem a tela Você viu? Não é que tem a telinha pequenininha Parece até que é erro De fabricação Que não é possível Mas é comum isso aí É Todas as 320 Vem com essa roda agora Todas Aquela ali não é a GP Ela tem a roda da Sport Da Sport GP no caso É Ficou legal Pena que só tem branca Deixa eu avisar o Leozito Que tem X1 Pra gente fazer Test Drive Tchau 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 Tchau